Selva Guerreiro, na Real Brasilia Jiu Jitsu É isso aí pessoal Acabei de abastecer o Carlin Sexta-feira Deixa eu dar certo aqui Final de trânsito Agora deve ser a faixa aí de umas 8 e meia, 9 horas da noite Eu saí bem cedo Saí na faixa de umas 5 horas Não consegui fazer nenhum treino Saí pra fazer um treino cedo Mas não rolou não, cara Ficou como descanso Vamos dar o somzinho Vamos aí, vou deixar o vídeo rolando Acabei de abastecer o carro Vou entregar uma caixa de direção ali na casa de um colega ainda Serviço da oficina Rapaz, tem um cara de cadeira de roda no meio da pista, mano Que perigo Geralmente na minha cidade aqui de sexta-feira O gaizinho tá lotado e tal Mas pandemia não deixa Pandemia não deixa não, né Já era, tá tudo fechado, tudo lacrado O comprimento de carro tá grande Mas a galera tudo voltando embora pra casa, né Ou pra algum lugar, sei lá, né mano Mas é isso daí Mas é isso daí Estamos com uma resenha marcada pra amanhã Amanhã é sábado, né Vamos acordar cedinho, 5 horas Já tô na pista Pegar um... Não sei se é ali Pegar mais uns meninos aqui na passarela E vamos se dirigir lá o nosso... A nossa resenha Tem um tempinho de vídeo aí O celular tá osso, mano A memória é lotada Então vou deixar rolando aí Vamos curtindo o som, vamos comigo aí Até a gente chegar em casa Retornando A semana foi boa, graças a Deus Apareceu uns trampinhos na oficina Vem a mesquita Mesquitão, vai o gato, Luiz A gente tá lá sobrevivendo, né Como todo comerciante aí Chegando na casa do mano aqui Vou deixar a caixa de direção Já tem alguém na porta lá, mano Vai ficar rolando aí, tá? Vou jogar o vídeo sem edição lá Beleza? Tá meio desligar o carro Vai passar e ninguém vai te puxar No céu, no céu que voar Se lembrarás de mim Porque eu sou assim Eu sou o maior Pássaro que voa canta Deixa eu cantar nessa porra Você não vou cortar minhas asas Nem travar minha ciranda Anda logo pavarando O som já tá quase na janta Baseado tá na porta O que é dele está guardado Quando era pequenininha Quem me olhou foi dona banda Algo sem migal com planta Olha os cana Olha a dança Não se perde no rap Essa atividade aí na cena Que eu entrei botar de flecha Do olho um doze Vim desperta do mar doze Fico lenta Às vezes sou tão semelhante Pra no final virar lenda Não despecho, virei frase Pra vocês pôr de legenda Ariano, calça a terra biba Da minha alma velha Eu vi todos os meus sonhos Se afogar no mar de vidro Dando dedo na minha cara Me tornou mulher mais cedo Me garanto nessa fome Pra você não é mais segredo Toda fome da minha casa O rap sustentou Caramba mano Não tem ninguém na casa do cara Perdi meu tempo Não tem ninguém Vou ter que dar um jeito Vamos ver o que eu vou plantar Pra entregar essa peça aí Pra agilizar o tampo Pra eu morrer Vamos aí, vamos pra casa Olha o motoqueiro doido lá atrás Passa filho, passa Pensaria né meu As entregas ali Delivery Estão bombando né cara O pessoal não pode sair de casa Não tem um motoqueiro pra todo mundo Que canto Olha o som ainda na brisa Muito louco Ei 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 Longe de mim É apagar A luz que vive E aí Eu sou só Caminho Verdade e vida Vida que segue foda Não significa aquela da fudida Contra esse ano Fiz do rec Meu coração É o seguinte Quando ela chegar em casa Fechou Não tem mais nada Pra resolver Né Encontrar a Dona Cat lá Deve tá brava Porque Eu saí cedo E tô voltando Um pouco tarde Mas é isso daí A gente resolve É de menos né A vida da correria É assim mesmo Não tem como Descansar Assistir uma tela Né E Dormir aí Pra 5 horas Tudo começar novamente Espero que amanhã amanheça Um dia estável né Que amanheça estável o tempo aí Pra gente conseguir fazer essa resenha A galera aqui ó Tem uma galera que fica direto na porta das casas né A interior é isso daí Os caras sentam No portãozinho de casa Fica trocando uma ideia O pessoal vai parando E aí As igrejas aí As igrejas aí estão funcionando a metade do... A medida do possível também Recebendo... Poucas pessoas... Pessoas... Né... Eles estão... Eles estão... Fazendo um... Provavelmente por sorteio Alguma coisa assim Ou colocando uma planilha Pra quem pode ir Quem vai no tal dia Quem vai no outro dia Né... Tudo bonitinho Tudo distante Um do outro Faz máscara É o mundo da pandemia né mano Cheguei na rua de casa Vamos descansar né guerreiro É isso aí Gui Chegamos Pessoal... Uma boa noite Fica com Deus Pra quem tá acompanhando os vídeos na sequência aí É... Amanhã... Tem resenha Então vai ter fotinho Vai ter vídeo Vamos ver se a gente faz alguma... Alguma live Né... Vamos ver se a gente conversa com alguém Logo cedo Selva... Forte abraço guerreiro Boa noite Amo com Deus Um bom descanso Vai lá... Um abraço na sua coroa Na sua esposa Um beijo no seu filho Né... Um beijão filho Vitor... Papai te ama... Tá... Vamos ligar pra você agora Forte abraço... Até mais...